Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E hoje aqui no Experimentando a Vida, eu vou fazer uma resenha que vocês pediram bastante, olha, dos potões da escala. Esse aqui é um potão de argila branca, tá bom? A argila branca, ela serve para restaurar os fios do cabelo, principalmente para quem tem o mesmo caso que eu, que é o cabelo quimicamente tratado, né? O cabelo tingido e também para quem tem progressiva, no geral para quem tem química no cabelo. Eu vou terminar de desembaraçar aqui e já vamos para o teste do potão. Eu confesso para vocês que eu utilizo esse tipo de potão desde quando eu era criança, da escala principalmente. Vamos ao teste para ver se realmente o produto ele vai cumprir o que ele falou. Nesse caso, eles sabem que o cabelo fica super brilhoso, ó, tá escrito aqui, ó. Cabelos com brilho de tirar o fôlego. Veremos. É a primeira vez também que eu utilizo algo de argila branca. Ó, vocês podem ver, tá? O ideal é você nunca pôr a mão direto, então eu vou transferir um pouquinho aqui para a tampa e vou pegar com o pentezinho que eu tenho aqui. Ou agora eu posso pegar com a mão, né? Que já está no outro. Nas orientações, pede para você massagear o cabelo em torno de 3 minutos. Lembrando que a gente não passa na raiz, né? Não se passa na raiz. Vamos ver. Ó, só pelo toque, ó, já percebe que o cabelo ficou super macio. Eu gosto de produtos assim, que quando você já, ó, não estou colocando a mão. E você vai passando, ó. Eu tô fazendo, pessoal, essa restauração aqui no meu cabelo, né? Porque eu pretendo, em breve, fazer uma leve mudança nele. Talvez uma mudança temporária de cor. Não sei ainda. Estou planejando. Então, já quero dar uma atrapada nele antes. Eu vou colocar só mais um pouquinho, porque eu gosto, ó, de bem cheia. Ó, gente, a consistência que vai ficando o cabelo, eu acho ótimo. Porque já na mão, você consegue perceber. Ó, ele desembaraça todinho o cabelo. E já na mão, você consegue perceber o quanto macio o cabelo está ficando. Bom. Agora, pessoal, nas orientações do produto, pede-se para esperar 15 minutos. Tá bom? Eu vou aguardar aqui os 15 minutos e vou secar o cabelo com o secador. E vamos ver mesmo, né? Se vai ficar brilhoso e se vai dar uma regenerada. Principalmente nessa parte aqui, ó. Das pontas, que sempre é a parte que fica mais seca quando a gente coloca a química no cabelo. Oiê, voltei. Olha esse brilho do cabelo. Gente, seguinte, eu esperei os 15 minutos e enxaguei o cabelo e sequei com o secador. Vou até colocar o óculos, porque enquanto eu secava, ó, já deu pra ver que realçou um pouco a cor do meu cabelo. E principalmente essa parte aqui, ó, realçou o brilho dele. E eu gostei que ele deu uma restaurada mesmo, tá vendo, ó? Se vocês conseguirem ver certinho. Colocar bem na luz. Ó. Apenas as pontas, que ainda estão secas, né? Mas é porque eu taquei umas químicas aqui nesse cabelo. Mas ele conseguiu fechar, ó, boa parte das cutículas, tá vendo? Só mais aqui pro final, que ficou mesmo. O produto, ele prometeu deixar o cabelo brilhoso. E isso, ó, ficou muito brilhoso, gente. Eu tô colocando assim contra a luz, pra vocês conseguirem ver. Então, eu acredito que pra fazer a regeneração, né? Que a argila branca promete, eu tenho que fazer ele mais vezes. Tipo, um mês e fazendo toda semana. Mas, gente, o meu cabelo tá muito, muito, muito macio. Muito macio. E o que eu não esperava desse produto, era que ele ia dar um realce na cor. Vocês estão percebendo que o meu cabelo, ele tá um pouco desbotado. Faz um tempinho que eu não tento ele de novo. E deu uma realçada na cor. Gostei, meninas. Ó, vou mostrar de novo aqui pra vocês. O botão de argila branca. Pra quem gosta desse tipo de vídeo, já dá um like, compartilha. Manda pra aquela sua amiga que tá com o cabelo detonado, que tá precisando mesmo. E que é um produto barato, um produto 100% vegano, que vai fazer toda a diferença. Esse foi o Experimentando a Vida de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho da amiga e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.